Oi gente, uma ótima tarde pra você. Cheguei, cheia de alegria, cheia de cor aí pra deixar sua sexta-feira muito mais gostosa. Seja muito bem-vindo ao SBT e Você. Agora que você já se informou aí com o jornal, né, você fica com a gente aqui porque o programa tá divertido demais. Hoje a gente vai falar de nomes diferentes. Você conhece alguém aí que tem um nome diferente? Hum, você sabe qual é o meu nome verdadeiro? É, será que é Mira mesmo? Será que alguém sabe? Pode mandar um WhatsApp pra gente aí, ó, o número já tá aqui embaixo. Participa do programa. Marca seu amiguinho aí que tem um nome bem diferente pra não falar um nome zoado como o meu, assim. Vamos falar um nome diferente, né, pra ninguém ficar aí triste, né, com o nome que tem. A gente vai falar também qual é a diferença de assédio, de xaveco, de cantada, porque tá todo mundo muito confuso nesse negócio todo aí, né. E também vamos ter música boa com o Cedric hoje aqui no SBT e Você. Então, antes de falar de tudo isso, que tal um dinheirinho extra aí pra você, hein? Vamos conhecer os prêmios do Saúde e CAP pra gente que mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região. Essa semana tá demais, no primeiro prêmio tem 10 mil, no segundo prêmio mais 10 mil, no terceiro prêmio mais 10 mil reais. E no quarto prêmio 150 mil reais e ainda tem as chances de você ganhar com os giros da sorte, que são 10 prêmios de mil reais pra cada ganhador. Lembrando que o sorteio acontece ao vivo aqui no SBT Interior, no domingo, dia 25 de fevereiro, às 10 horas da manhã. E é uma realização do Hospital do Câncer de Barretos. O certificado de contribuição é baratinho, custa 10 reais. Você compra e depois é só torcer junto com a sua família, combinado? Bom, nosso primeiro assunto de hoje é o xaveco, é o assédio. É esse negócio todo, né, que desde o ano passado tá aí super em voga, todo mundo falando sobre isso, a mulherada se defendendo. Realmente é um assunto muito sério. Mas será que tem exagero nisso tudo? Como se defender como realmente, se você realmente sofrer um assédio sexual, né, em algum lugar? Passou o carnaval aí agora, muitas meninas andando com o símbolo aqui não é não. O que significa isso e como se defender? Por isso eu vou conversar com a doutora Silvia Age, que ela é advogada e vamos falar sobre esse assunto, né, doutora? Vamos falar sobre isso. Seja bem-vinda ao programa, viu? Obrigada, amiga. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada, eu que agradeço, imagina. Qual que é a diferença entre um assédio e um xaveco? Antes, na minha época, era cantada. Isso, e ainda continua cantada. É uma cantadinha, né? Isso. Tá, mas qual que é a diferença quando isso se torna já um assédio, quando a mulher já fala, opa, pera um pouquinho, isso aí tá me incomodando. Então, amiga, são figuras, assim, bem diferentes, né? O assédio, ele é uma conduta ilegal, né? E ele se configura pela insistência do assediador que ele está numa situação hierárquica superior, né? Dentro da relação de trabalho, ou então até fora da relação de trabalho, mas ele goza de uma situação de confiança ou, exemplo, o médico que você vai e expõe a tua intimidade e tal, você precisa daquela situação, né? Certo. Dentro do ambiente de trabalho dele, e ele acaba expondo e abusando dessa situação. Você tá vulnerável ali, né? Você fica numa situação vulnerável. Um professor, né, que tá em grau superior de um aluno, né? E teve até exemplos disso, que um professor enviou e-mail pra umas alunas, que só ia passar as alunas, se fosse num motel com elas, tal. Então, são situações graves, né? De abuso. Sempre envolve uma chantagem, que nem você falou agora aí? Sempre envolve uma chantagem para ter o favorecimento sexual, né? Que fique claro isso, né? Diferente de um elogio, de falar, ah, você tá bonita, de isso não ser uma coisa insistente, de não ter uma coação, né? É muito diferente disso, né? Então, uma piscadinha e parou por alívio, que não gostou. É antiga paquera. Antiga paquera. Isso aí vale. Isso, isso vale. E depois a gente vai ver também, doutora, essas mulheres exageram, né? Com certeza. Porque às vezes tem uma simples paquera, o cara fica até com medo de chegar perto, porque fala, pô, se eu paquerar ela e falar alguma coisa torta, será que ela vai achar que é assédio, né? E a gente foi para as ruas, doutora, conversar com o pessoal para saber, será que todo mundo sabe diferenciar mesmo, né? Aí o que é um assédio, o que é uma cantada? Porque quem nunca recebeu uma cantada aí, né? Para levantar o ego um pouquinho, né? Vamos ver. Exatamente. Nossa equipe foi lá conferir. Será que as pessoas sabem a diferença entre um xaveco e um assédio? Oxi, Mari, agora pesou. Eu acho que aí quando você está afim de uma pessoa, quer ficar com ela, quer curtir, agora o outro já é mais para a parte de abuso, né? O assédio, ele se torna a partir do momento que há o toque na pessoa. O xaveco é uma admiração, um elogio. Na minha opinião, o xaveco é quando a pessoa, a segunda pessoa, está gostando, né? Então tem aquela troca de olhares, né? Já o assédio é quando você não aceita, você não quer papo e a pessoa fica insistindo, fica aquela coisa chata. No calçadão de Rio Preto, encontramos a dona Solange, que já sofreu um assédio. Foi legal, né? Porque foi uma coisa muito... me traumatizou um pouco. Tem que respeitar. Independente do que a pessoa está, ela tem que respeitar. Mas eu acho que a mulher também tem que dar um respeitinhozinho, né? Se ela disse não, é não, aí tem que parar por aí. Tem que respeitar. Palminhas, palminhas. Depois a gente vai fazer aqui um teste para ensinar um pouquinho mais o que é o assédio, o que é o xaveco. Ninguém em casa pode perder. Porque realmente, depois que esse negócio ficou aí em voga, o pessoal ficou confuso, doutora? Tem gente que vai te procurar? Existem mulheres que vão lá no seu escritório procurar e falar, olha, fui assediada. Ou ainda... porque isso não é de hoje, né? É de hoje que as pessoas estão falando, mas o assédio sempre aconteceu. Isso é muito, muito antigo, sempre existiu. O que aconteceu? Caiu no mundo das celebridades, né? E aqui no Brasil, o José Maier, né? Que foi a primeira bomba que estourou. Então, quando uma abre a boca, aí aquela coisa ecoa, né? E no final do ano, depois teve o Kevin Spacey, né? E aí surgiu o movimento Me Too no final do ano. Aí, em contrapartida, teve as francesas, que chamaram as americanas de britanismo e tal. E aí cai na mídia, surge o debate e vira uma miscelânea de opinião. Não, vocês estão exagerando, não, não sei o quê. Então, a gente tem que enquadrar, conceituar isso e orientar, né? Então, realmente, as mulheres estão se debatendo, estão querendo informação, né? Pra saber o que que é. É assim, e não são só mulheres, né? É um ambiente predominantemente masculino, com certeza. Mas existe o inverso também. Olha só. Tá? Existe, já existiu. Inclusive no mundo homossexual também, né? Que foi o caso até do Kevin Spacey, né? Isso, sim. Então, existe de tudo. Assédio ou assédio? Assédio ou assédio, né? Agora, o que precisa, o que falta realmente é a orientação correta. Muito bem. Então, daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, de como se proteger, o que fazer, quem procurar, né? Se realmente você sofrer um assédio. E daqui a pouco a gente vai falar de nomes diferentes também, né, doutora? O que fazer? Será que a gente pode mudar o nosso nome, né? A gente vai entrar nesse assunto também. E falando em nome diferente, com licença um minutinho, tem um cara aqui que chama Cedric. Cedric. C-E-D-R-I-C. Cedric Moisés. Tudo bom, meu amigo? Tudo bem, Miriam? E aí, como é que você tá? Bem-vindo. Melhor agora aqui com vocês. Bem-vindo. E aqui, fala o nome dos meninos. Que é o gaiteiro João Francisco. Apresenta a sua equipe. E o Gui Esteves no violão. Tudo bem. Bem-vindos todos aqui. Cedric. Cedric. Você tá registrado com esse nome? Não, não. Você conseguiu me superar. Você conseguiu ser pior que Semiramis. Ui, eu falei o nome. Olha só, acabou de revelar o nome dela. Revelei Semiramis. Mas ninguém entendeu, não tem problema. Então, Cedric é um nome de origem inglesa, né? Nossa. Que chique, certo? Uma época, quando a minha mãe ficou grávida de mim, ela assistia a uma novela que passava na rede Manchete, onde tinha algumas novelas mexicanas e ela viu um ator com esse nome lá. Olha. Cedric. E falou, vou colocar Cedric. Meu filho vai ser um Lorde inglês. Só que teve um probleminha. Pequeno. Meu pai é que foi registrar. Meu saudoso pai, que tá morando com Deus, que foi me registrar e chegou no dia. Ele bebeu um pouquinho além da conta. Tomou umas a mais e ele esqueceu do nome de Cedric. E aí, o que que é? É Patrick? É Benedite? É o que? Ele só lembrava do Icky. É, aí ele falou, coloca meu nome mesmo nesse moleque, tá bom. Porque o nome do meu pai é Newton Ribeiro Moisés. Então, o seu nome é Newton, de registro. O meu é Newton, de registro. Aí ficou Newton Ribeiro Moisés Filho. E você gosta mais do quê? De Cedric ou de Newton? Ah, pra mim... Já acostumou? Pra mim, eu gosto de Newton e de Cedric. Newton porque foi o nome do meu saudoso pai, né? Que eu tenho muito orgulho. Um homem maravilhoso. E Cedric porque é um nome diferente. E o nome que a sua mãe escolheu. Isso, que a minha mãe escolheu. Aí todos me chamam de Cedric. Só quando eu entro a alguma universidade, assim, pra estudar em algum lugar, é Newton. Mas depois já passam a chamar de Cedric. Muito bem, muito bem. Gostei do nome. E agora vamos falar da tua parte profissional aí. Quanto tempo que você tá na estrada? Como é que é? Você e os meninos aí? Os planos? As músicas? Mira, eu trabalho há 19 anos já, né? Cantando na estrada, em barzinhos. Hoje eu tô em dois tipos de projetos, que é o meu projeto solo, Cedric Moisés, e a banda Santa Ifigênia, que a gente trabalha também, percorrendo aí o Brasil, o Estado de São Paulo, o Brasil todo, né? Há 19 anos já. Quero mandar um abraço, inclusive, aí pro pessoal de Mirestrela, de Macedônia, a região toda de Cardoso. Um beijo pros meus queridos de Cardoso também. Beijo, galera. A gente tem muita urgência das cidades. Muito legal. E aí, falando do assunto aqui, você é casado, você é namora? Sou solteiro. Solteiro? Graças a Deus. Tem dificuldade de chavecar? Você fica pensando nesse negócio do assédio aí? Tá difícil esse negócio de chegar perto assim, de dar aquela paquerada assim? Você tem que chegar um pouco, pensar um pouco mais no que vai falar hoje em dia? Acho que todos, né? Todos nós temos que pensar no que vai falar hoje em dia. Muito bem. Não só hoje em dia, né? Você tem que respeitar as pessoas, né? Se você quiser algo a mais, tem que saber chegar com jeitinho, né? Jeitinho brasileiro, mas que não passe da conta. Muito bem. Eu acho importante isso. É isso aí. Então vamos de música pra começar a alegrar essa sexta-feira, é isso? Bora. Bora lá? Qual vai ser a primeira? Apelido Carinhoso, já que a gente tá falando de nomes e apelidos, né? Que bom, Apelido Carinhoso. Isso também vale pro xaveco carinhoso, né, doutora? Exato, hein? Você tá aqui com você. Não é, não é? Não é? Amor não é segredo entre a gente Que meu término é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido Carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê Aê! Meio dia e trinta e dois, já tô de volta E hoje falando de nomes diferentes, diferença de xaveco e assédio E também música boa Mas antes eu tenho um recado muito importante pra você E quero que você preste atenção Você que não preparou ainda a sua televisão, você precisa correr Sabe por quê? O sinal analógico de TV será desligado no dia 28 de março Tá chegando aí, viu? Em algumas cidades aqui do nosso interior de São Paulo Então pra você saber se a sua cidade é uma delas, você tem que acessar esse site aqui, olha SejaDigital.com.br pra preparar a sua TV pro sinal digital Você precisa de um conversor e de uma antena E olha só que legal, gente Muitas famílias têm direito de receber um kit que é gratuito Que vem com um conversor, um controle remoto e uma antena pra TV digital E não é qualquer equipamento, é um conversor que deixará a sua TV com muito mais qualidade de imagem e de som Sem falar dos recursos que vão permitir que você tenha uma interatividade usando o seu controle remoto Olha que legal, hein? Então pra você saber se você tem direito a esse kit que eu tô te falando Acesse agora esse site aqui, olha, que é o SejaDigital.com.br Ou ligue gratuitamente pro 147 e informe o seu número NIS Que é o Número de Identificação Social Então atenção porque dia 28 de março o sinal analógico vai ser desligado Então você precisa preparar a sua TV porque senão você pode ficar sem sinal, hein? SejaDigital, ok? É só você ligar no 147, a ligação é gratuita Não vai ficar de fora, hein? Presta atenção E ó, quero te mostrar, você viu como eu tô linda hoje? Como eu estou colorida, né? Adoro batinhas assim E se eu te falar que eu tô vestindo essa roupa aqui de marca E eu não comprei em shopping, né? Eu comprei na Karina Moro Outlet Gente, quando eu falo de Outlet, é um novo conceito de Outlet Que é muito bacana, que você vai encontrar aquelas marcas de shopping Grandes marcas, com descontos de até 85% É um desconto muito grande Então quer dizer, você vai lá, você encontra aquelas marcas preferidas Marcas ótimas, entendeu? Com preços lá embaixo, pequenininhos E como eu te falei, não são defeitos, não são promoções É realmente preço bom todo dia Então vai lá, fica na Independência Você vai amar a loja Tem peças lindíssimas, aproveita, tá bom? Agora vamos falar de nome complicado? Bom, meu nome Vamos lá, vamos falar disso uma vez por todas Meu nome é Semiramis Semiramis Que dá quase certo de trás pra frente e de frente pra trás Mas não dá, dá quase Semiramis A minha mãe colocou esse nome É uma deusa egípcia Mas ela colocou esse nome Não pensou nisso Ela colocou porque ela tinha uma aluna com esse nome Que ela gostava muito E ela falou Se um dia eu tiver uma filha, eu quero que ela seja assim Como essa menina E ela colocou Semiramis A minha família me chama de Se Agora, depois que eu entrei na televisão Colocaram Mira Porque Mira é um nome mais assim Sonoro, um nome mais gostoso de falar Na televisão caiu bem E daí todo mundo começou a me chamar de Mira Mira, Mira, Mira Filizola Ok Agora você já pensou nas correspondências que eu recebo em casa? Seminário Ceramirimes Ceramires Semires Nada Nunca Nunca acertam o meu nome Agora, se eu for soletrar, o nome piora S-E-M-I-R-A-M-S Hã? S-E-M-I-R-A-M-S Ninguém entende nunca Consultório médico Você que tem nome estranho, você me entende Consultório médico O cara vai chamar Tô lá sentada esperando O cara vai chamar O cara chega e faz assim, ó Eu já sei que sou eu Eu já levanto e falo, sou eu É verdade, é verdade Porque sou eu Então, ó, o que que acontece? Não sou só eu, graças a Deus, né? Coitada dessa daqui Pode botar em tela cheia aí pro pessoal de casa ver Porque precisa ler o nome É a de Jéssica da Lagaça De Jéssica Meus pêsames O pai dela se chama Carlos A mãe dela se chama Maria Carlos, Maria, ó que maravilha Como você chama? Carlos, sem problema Maria, sem problema O irmão dela, Luciano Sem problema A coitada chama de Jéssica E não é qualquer de Jéssica não, gente Ó lá, ó o GC como ficaria De Jéssica da Lagaça Ainda bem que ela não veio aqui, né? Porque ela ia enrolar a minha língua Eu treinei, tô desde ontem tentando falar o nome dela E olha só Quase 29 mil Pode voltar um pouquinho? Quase 29 mil curtidas E 7 mil pessoas estão falando sobre isso Agora vamos ver quem tá falando sobre isso Próximo, por favor Raíces that Minha mãe se chama Alice Meu pai Clodomir Meu irmão Júnior E eu me chamo Raíce Sonaira Com Y Por que, meu Deus? Por que tanto Y e tanto H no nome, né? Vamos lá Pode passar, por favor Minha mãe se chama Edilene Meu pai João Meus irmãos John Lennon Elvis E eu me chamo Edou João Ai, Jesus É em John É em John Por que, né? Por que as pessoas fazem isso? Ok Tem mais? Não Graças a Deus Quer dizer, tem Tem muito mais Tem muito mais Agora o problema é soletrar, né gente? Aqui em Rio Preto também tem bastante nome diferente, viu? A gente encontrou um que é único e difícil de pronunciar também E escrever piorou Olha lá Nesse salão de beleza em Rio Preto Encontramos um nome bem diferente Su Esverson A alternativa dos colegas de trabalho foi recorrer ao apelido É, quando a gente ouve o nome do Su a primeira vez é muito estranho, né? Tanto que já coloco o apelido, meu nome é Su Porque Su Esverson é muito diferente, né? Mas assim, aqui no salão já passaram várias pessoas com nome estranho E aí a gente tem que apelidar, não tem outro jeito Na verdade eu conheço ele fora do salão e conheci como Su mesmo E desde sempre chamei de Su Nunca tinha perguntado nem pra ele qual que era o nome dele de verdade E quando eu ouvi a primeira pessoa chamando ele de Su Esverson, né? Que às vezes eu me confundo se é Su Esverson ou Su Esverson E aí eu descobri o nome dele Falei, nossa, você chama tudo isso? E segundo consta, ele é o único no Brasil com esse nome Eu sou o único na Terra Mas pesquisando a raiz do nome, do meu nome Tem origem alemã e sueca Meu pai, eu vim de Berço Espírita Meu pai teve um sonho com um anjo E disse que ele teria um filho E esse filho teria que ter esse nome Pouco tempo depois minha mãe descobriu que estava grávida E logo nasceu eu Durante o colégio eu era sempre um número Quando chegava o meu número Meu nome era sempre um número Ninguém me chamava pelo nome E sempre tive essa dificuldade Onde eu chego eu tenho que soletrar o nome Pra dar qualquer cadastro, fazer qualquer coisa Além da pronúncia Escrever o nome do Su É um verdadeiro desafio do milhão De cabeça? Ah, agora você me complicou É S, W, E, S Olha, soletrar o sul é complicado, tá? Mas a gente vai tentar É S, W, E, S É S, W, E, S, V, E, R, S, O, N É S, W, E, 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 S, W, Depois vamos ver com a doutora se podemos mudar o nome porque não gostamos. Eu falei do Semiramis, mas também gosto do Semiramis. Eu falei porque ele dá trabalho, mas eu também curto o Semiramis. Acho diferente, forte, único e achei um Semiramis com Y hoje no Facebook. Tudo que é bom pode piorar. Não é, Marcela? Com certeza. A Marcela Ferreira Chavieta é consultora, trainer. Tudo bom, querida? Tudo bem. Obrigada pela oportunidade. Obrigada por você ter vindo. A Marcela veio aqui para conversar com a gente sobre o seguinte, gente. Tem um lado bom e um lado ruim da gente ter um nome diferente, zoado, bagunçado, feio, esquisito, sei lá. Você chama como você quiser, não é, Marcela? Com certeza. Vamos conversar pelo lado bom? O que você quer falar? Claro, a gente tem que ver o lado positivo das coisas, afinal você vai carregar o teu nome para o resto da vida. Então ele não pode ser um peso. E para quem tem um nome diferente, ele já sai na frente, porque ele tem uma marca. Quantas pessoas com um nome diferente vai ter no mundo? É verdade. Então você pode ir em qualquer lugar do Brasil, que se a pessoa te viu uma vez, ela vai lembrar de você para o resto da vida. É verdade. Muita gente fala isso para mim, ah, eu conheci outra Semiramis. Mas assim, conheci mais uma, né? E daí lembra de mim na hora. Sim. Ah, porque Semiramis é só uma. E é sinal que você já chama a atenção, né? Não é? E isso é positivo. Quantas vezes as empresas gastam tempo pensando numa marca que cola e a gente às vezes tem um nome que cola e não se valoriza. É verdade. Acho que eu vou voltar a usar o Semiramis. Acho que não. Vai dar muito problema. Vai muito da aceitação. Normalmente quando a gente não tem um nome muito positivo é porque lá atrás a gente já sofreu por algum motivo. Entendi. Bullying na escola. Isso. Por quê? Você acha que eu tive bullying na escola? Imagina. Imagina. E aí a gente acaba criando uma maneira fácil das pessoas lembrarem da gente ou pelo contrário, de nós nos apresentarmos. Certo. Só que, e aí tem um livro que até fala, ele tem um capítulo inteiro só falando da importância do nome da pessoa. Olha que legal. E esse livro fala que o nome é o som mais doce e importante que a pessoa pode ouvir em qualquer idioma. Olha. Então, se a pessoa tem um nome difícil, ela geralmente não vai ouvir o nome dela correto. Não, não. Eu nunca escuto. Quando falo, eu bato palma. Falo, meu Deus, acertou. Gente do céu. E aí você se sente importante. É. E acho que a pessoa fala, nossa, essa pessoa caprichou. Ela leu direitinho. Ela prestou atenção. Porque o meu nome não é difícil, tem até acento. Então, quer dizer, quando tem um acento, você sabe que aquela palavra é a mais forte. Aquela síntoma é a mais forte. Tem como errar, né? E assim, a gente muitas vezes não dá valor no nome. E o quanto mais eu der valor no meu nome, mais eu vou ser respeitada por ele. Então, o fato de eu não gostar do meu nome começa comigo. Então, como que eu vou fazer pro meu nome ser aceito pra mim primeiro? Pra depois ser aceito por outras pessoas? Porque normalmente, quando a gente tem um nome difícil, a gente já chega no lugar com aquele pensamento, né? Ah, eu vou falar meu nome e a pessoa já vai falar errado. E você já fica negativo em relação a isso, né? Mas é sempre pensar o lado positivo. E assim, uma mãe que vai escolher um nome pro filho... Vamos lá, mamães. Ela tem um motivo pra aquilo, né? Todo nome tem um significado. A mãe do Cedric tinha, né? Minha mãe tinha. Exatamente. Mas às vezes a gente pode parar pra pensar que aquela pessoa vai carregar o nome pro resto da vida. Então, como é que eu quero que meu filho seja lembrado? Como é que eu quero que ele passe por isso na escola? Geralmente, se eu quero que meu filho seja um guerreiro, eu vou escolher o nome mais complicado pra ele enfrentar, né? Então, nós temos que valorizar o nosso nome primeiro. Fazer isso de uma maneira leve, não negativa. Pra depois as pessoas também entrarem nessa brincadeira que entrou agora no BT, né? Eu consegui pronunciar o nome direito, porque se eu imponho as pessoas... E é engraçado porque, por exemplo, uma simples letra do nome, como faz a diferença, né? Um Luiz com S ou com Z. É Luiz. Mas às vezes você escreve com S ou com Z, se a pessoa é com Z e você escreve com S, a pessoa já não se vê ali. Não é o mesmo Luiz, né? A Tati, a gente tava conversando hoje de ser Tatiane com H, com Y, com I no final, com E no final. É a mesma Tatiane, mas quantas Tatianes, né? Não existem, mas você é aquela Tatiane com H, com Y, com I no final, né? A própria pessoa se vê diferente quando alguém escreve o nome dela errado. Não é? Não se identifica. Até mesmo porque pensando empresarialmente numa marca, uma letra já muda a marca. Não é? E o nosso nome é a mesma coisa. A gente deve falar, corrigir quando estiver errado? Claro. Você deixa uma marca SBT e você passar despercebida? De jeito nenhum. Exatamente. Mas o que muda? A maneira com que eu faço isso. Eu vou levar isso de uma maneira pesada, já vou arrumar briga com a outra pessoa, já não vou gostar dela. Eu quero até fazer uma pergunta pra doutora aqui agora. Doutora, se a gente tem um nome que a gente não gosta, eu posso simplesmente ir no cartório e pedir uma alteração? Como que isso funciona? Não, não é simples assim, não. Você tem que ir em juízo, comprovar a humilhação que você passa, o xaveco, tudo. Tem que ter um nome muito... Eu falei no xaveco, imagina. Misturou o ass... Não, um assédio moral, talvez que o nome possa te trazer. O assédio moral, o bui, o constrangimento, tudo isso que te incomoda. Que é insuportável você conviver com esse nome. Certo. Você tem que apresentar provas, essas correspondências que você recebe, testemunhas, entendeu? Não é fácil, então. Não é uma coisa fácil. Não é comum fazer alteração de nome. Vai, trocar de Maria pra Fernanda, que são dois nomes comuns, bonitos. Eu não consigo trocar. Você não pode escolher um nome, né? É complicado, até porque tem certidão criminal, certidão cível que você tem. Que pra não dar duplicidade depois, então envolve muita coisa. Agora, se eu tiver um nome um pouco mais diferente que pode causar, como a gente tava falando aqui, um desconforto. Eu vi um cara chamado Facebookson, que a mãe colocou por causa do Facebook. Então, sei lá, esse cara, já pensou, Cedric, se você chamasse, você ia pôr o nome do seu filho de Facebookson? Pelo amor de Deus. Não, né? Mas a mãe teve um porquê, ela colocou Facebookson. Aí se o menino se sentir humilhado. Exatamente. Ou ele colocar o filho do dedinho no Instagram. Gente, tem louco pra tudo. E aí, não pode mudar? Aí eu tenho mais argumento. Não, aí você tem mais argumento e tem que juntar esse conjunto, né? Tá. Pra comprovar que isso daí é humilhante pra você, que você não consegue conviver com isso. Uhum. Né? E aí vai depender do entendimento também do... É possível, mas é difícil, vamos dizer assim. Isso, é mais difícil. Entendi. Né? É, daí vale a pena a gente tentar alguma coisa pra ser feliz. O importante é ser feliz com o nome, é isso? Com certeza. E outra coisa, né? A gente gostar do nosso nome vai ser gostar da nossa marca. E aí entra um pouco até do que a gente tava falando no outro bloco. Eu ter respeito pelo nome da pessoa. Porque se eu não gosto do meu nome é porque eu estou passando por alguma situação que eu faço... Que faz eu não gostar. Então, por que não a gente respeitar quem tem nome diferente e olhar pro outro lado também? É, despertar a curiosidade. Nossa, de onde surgiu o teu nome? Surgiu o teu nome. Que diferente. Exatamente. De onde veio? Qual que é o significado? Isso faz com que nós olhamos pras pessoas de modos diferentes e não num sentido conotativo. Muito bem. Tem o outro lado da situação. Por exemplo, igual você falou, Facebookson. Isso pode impactar até no ambiente de trabalho. Não é? Quando a pessoa recebe um currículo... Esse cara tem que ter um codinome. Imagina você receber um currículo de uma pessoa com esse nome. É zoeira, né? Você vai olhar e falar, é zoeira, não tem jeito. Você acaba perdendo a credibilidade e perdendo oportunidades por causa disso. Então, o cuidado, o limite, o bom senso sempre é válido em todas as situações. Mamães e papais. É, já acharam que o meu nome era nome de empresa. É. Nome de produto, já acharam. Querida, obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço. Sucesso. Até a próxima, se Deus quiser. O Cedric tem dois nomes, é feliz com os dois nomes, adora os dois nomes e vai cantar uma música bonita pra gente. Com certeza. Muito feliz. Por favor. Bora sim? Bruno e Marrone pra quem curte aí. Oba! Sim, tá ligado? Eu sei. Talvez eu tenha sufocado teu sentimento Não consegui sintonizar teu pensamento Sabendo que você queria arrancar de mim Me deixando assim Não sei Será que eu me enganei o tempo todo Com esse seu olhar Apesar de tudo que eu vivi Eu me deixei levar Que ilusão foi te amar Vai encontrar Alguém que você ama e que te faça O que fez comigo E vai chorar Cada lágrima que um dia eu derramei Por te querer Por te amar Prometo não errar nenhum nome Vamos ver se consigo Etienne Kellen Toda vez eu tenho que soletrar Imagina Etienne E detalhe que o Etienne é com TH E o Kellen é com K Dois L's e N Olá Mira, meu nome é Rosimar E o nome da minha filha é Rari de L Rari de L com dois L's e Y Muito bem, beijo pra vocês Beijo pra Júlia de Penápolis Ufa! Beijo, Julinha! Olá Mira, o nome da minha mãe é Elivanir E dos meus tios são Segura essa Eronildes Valdeico Ou Valdeico Valdeico Val Cleudesir E graças a Deus ele disse que tem oito irmãos Mas ele não colocou o nome dos oito irmãos Me livrou dessa Um beijo pra vocês Todos aí de nomes diferentes Bagunçados, zoados E bom, né? Você viu que ela falou aqui que a gente é diferente de todo mundo E aí a gente é único E aí a gente pode falar que a gente tem nome diferente Então tudo tem o seu lado bom, né gente? Vamos lá E agora eu quero falar dos prêmios do SPCAP Pra você que mora em Presidente Prudente, Araçatuba e toda essa região Dá só uma olhada No primeiro, no segundo e no terceiro prêmio Tem 10 mil reais pra cada um No quarto prêmio tem 150 mil E ainda tem 10 chances de você ganhar com os giros da sorte Que são 10 prêmios de mil reais pra cada ganhador Lembrando que o sorteio acontece ao vivo aqui no SBT Interior No domingo, dia 25 E é uma realização da Fundação Hospital Regional do Câncer Santa Casa de Presidente Prudente O certificado de contribuição custa só 10 reais E aí é só você comprar e depois torcer Junto com a sua família, ok? Aproveita, tá bom? E deixa eu mostrar meu sapatinho Ai, 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 ai Olha, ele não é de cristal, mas ele é lindo É da Lesobis, gente Tem essa amarração na frente Que eu achei a coisa mais linda do mundo Super diferente e muito confortável Dá uma passada lá na Alessô Fica no Rio Preto Shopping Sensacional a loja Tem sapatinhos assim E também tem muitos outros sapatos lá Com preço único de R$ 79,90 Então, olha, sensacional mesmo Passa lá que você vai gostar muito, viu? Aproveite E a gente tá falando de xaveco, de assédio Falei que tem um monte de confusão aí, né? Um monte de amiga minha foi pro carnaval e voltou reclamando Falando, ai, mira Difícil, viu? Difícil, minhas amigas solteiras, né? Ai, complicado porque a gente tem que ficar assim Meio que não dá pra ficar à vontade, né? Principalmente no carnaval, é complicado A gente tá lá brincando Nem tá afim de nada e os caras ficam em cima Tudo bem, não tô livrando a cara das meninas não Que eu sei que tem muita menininha também, né? Que provoca bastante, né? E vai atrás dos homens E como a própria doutora disse Também tem o assédio do lado inverso Mas a gente quer fazer uma pequena brincadeira aqui Uma, vamos dizer, uma demonstração Quero pedir a ajuda do Cedric Pode ser, Cedric? Agora Vem cá, Cedric Vamos ensinar pros marmanjão de casa? Você falou que você é um cara solteiro Sou solteiro Você falou que é um cara que respeita as meninas Muito E não deixa de paquerar Com certeza, nunca, né? Você não é bobo, né? Claro que não Então vamos ensinar 2018, hein, doutora? 2018 a gente tem que fazer um negócio desse na televisão Presta atenção, hein? Mas a gente vai ensinar aqui A gente vai fazer uma encenação aqui Pra ensinar você de casa O que é o assédio O que é o chaveco Então Presta atenção Vamos ver se você Você é um moço inteligente Você vai aprender Cedric Oi Você pode falar bom dia pra mim? Com certeza Pode, né? É Educação, né? Você falar bom dia Boa tarde, boa noite Com certeza podemos falar Bom dia, Cedric Bom dia, Mira Aprendeu? Pode falar bom dia Cedric, você pode falar pra mim assim Bom dia, Mira Nossa, que boquinha gostosa Não, né? Não Isso não pode falar, viu, gente? Jamais Não suou Jeito nenhum Pejorativo? Não, né? É falta de respeito um pouquinho, eu acho Tá errado, não tá, Cedric? Tá erradíssimo, sim Gente, tá errado Tá errado Ponto Ok? Pegou essa? Isso aí não precisa ser só falado Serve no Facebook também Errado, né? Com certeza É, Cedric Quando a gente se cumprimenta Você pode me dar um abraço? A gente é amigo, não é? Sim Você pode me cumprimentar com um abraço? Claro Ok Tudo bem, Cedric? Tudo bem, Mira Tá Tranquilo? Tranquilo, né, doutora? Você tá aqui, você é a juíza aqui, tá, doutora? Uhum Agora, de novo Vamos lá Tudo bem, Cedric? Tá E se eu ficar te segurando assim, Cedric? Tô virando assim por causa do microfone, tá, gente? E ficar te segurando, Cedric? É Tá desconfortável, não tá, Cedric? Um pouco, né? Não tá soando que tem alguma coisa errada, Cedric? Com certeza Tá errado, não tá? Muito errado Tá, daí eu quero sair e você não deixa Tá errado? Tô passando dos limites, né? Passou, não passou, Cedric? Passou dos limites, claro Aprendeu o que é um abraço normal e o que é um abraço errado? Tudo tem que ter um bom senso, né? Tudo que você for fazer Então, fácil, né? Tá fácil aí? Liçãozinha de casa Ok No trabalho, Cedric? Faz de conta que a gente trabalha junto no mesmo escritório Sim Aí você vai lá na minha mesa Aí você fala assim Pede alguma coisa emprestada lá da minha mesa, vai Ah, me empresta o grampeador? Preciso grampear algumas coisas aqui? Claro Claro, Cedric, claro Pode pegar meu grampeador Obrigado Mira Tô lá trabalhando Vamos tomar uma mais tarde? Ah, Cedric, não vai dar Eu sou casada Não vai dar Vai ficar meio chato Só uma, só uma Valeu, Cedric Obrigada, querido Não vai rolar Eu tô educada, eu tô educada Tô com vontade de meter a mão na cara dele Mas eu tô educada Eu tô vendo na sua cara que você quer Não, Cedric Você não tá vendo nada na minha cara Porque eu não quero tomar um chope com você Passa o WhatsApp Não, Cedric, eu não vou passar o WhatsApp Gente O que vocês acham dessa situação? Constrangedora, né? Não é ruim demais? Com certeza Pra você e pra mim, não é? Pras duas partes, né? Pra ambos Isso aqui é o não é não Eu já falei não lá na frente pra ele Não, não, Cedric Eu fui educada não, Cedric É, não é não, sim, sim Vamos respeitar a rapaziada, viu? Então eu acho que a nossa aulinha foi muito boa, Cedric Você é demais, muito obrigada, minha amiga Pode abraçar assim? Pode Assim pode, com certeza Pode Então o marmanjão de casa Acho que aprendeu direitinho Ninguém é burro Muito mais O pessoal é muito espertinho, né? Eu acho que eles entenderam Sim O que pode, o que não pode O que é errado, o que é certo, não é? Muito bem Muito bem, muito obrigada Eu que agradeço, Mira Muito obrigada Doutora, ensinamos direitinho? Perfeito E daí vai um monte de outras encenações, não é? Exatamente Agora, quem passou dos limites e teve realmente um assédio? Doutora, o que tem que fazer? Olha Quem tem condições de falar não? Porque não são todas as mulheres que tem condições de falar não Até porque isso vai de educação, vai de repressão, medo de perder o emprego, entendeu? E quem tem condições de falar não, fala não e acabou É o melhor remédio, fala não De repente, também acontece de falar não e a pessoa continuar, tá? Então, assim, evita de estar com o assediador, né? Que a gente chama, sozinha, né? Sempre estar perto de alguém, né? Em turma Comunica, já vai comunicando aos colegas o que está acontecendo Vai pegando provas, né? E vai buscar orientação, né? De um profissional Já do que está acontecendo Quando esse assédio for via e-mail, via Facebook, via redes sociais Guarda tudo? Guarda tudo isso daí As meninas estão espertas, né? Guarda tudo isso daí Tá todo mundo esperto Isso daí, as instruções, orientações Estão em todas as redes sociais Tá todo mundo comentando já É assim, não Eu acho que não tem mais ignorância com relação a isso Muito bem, a gente já deu uma aulinha aqui Para os marmanjos de casa Isso Aprenderem que não é nada difícil, né, gente? O nosso feeling diz muito bem o que é certo e o que é errado E todo mundo sabe disso O que é certo e o que é errado, né? Inclusive, Mira, o contrário também Resguardar a empresa e resguardar o profissional Com relação a uma denúncia dessa É muito importante Por exemplo, um profissional liberal Atender uma cliente com uma atendente do lado Também é importante, né? Porque você nunca sabe o que a atendente vai achar Então, isso daí também é Já tá... é um assunto já esgotado Perfeito E tudo que é forçado, gente, não é nosso Existe essa frase Tudo que você tem que forçar para acontecer Não é do teu direito Então, é melhor a gente realmente deixar as coisas acontecerem naturalmente E todo mundo tem o direito, né? De ir, de vir e de ser respeitado Então, doutora, muito obrigada por ter vindo Sou eu que agradeço Tudo pra gente, viu? E vamos nos proteger, gente A gente não pode não abaixar a cabeça Por causa de medo de perder emprego Medo, 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 medo Que é isso, pelo amor de Deus, para com isso Vou dar um recadinho e daqui a pouco tem mais música Tá bom, Cedric? Vamos lá, ó O recado agora é pra você aí De prudente, ó Imagina só um evento muito legal Com zumba Teste de glicemia Aferição de pressão Higienização facial com profissionais Massagem relaxante Corte de cabelo gratuito Dermatologista Nutricionista pra orientação Medição da gordura corporal Aquelas coisas todas E tudo de graça Já pensou que legal, gente? É Esse aí é o Circuito Verão SBT Interior 2018 Etapa prudente fazendo você começar o ano de bem com a vida É pra quem adora também um animalzinho Ou então se você quer adotar um A Uno Oeste Estará promovendo uma feira de adoção de cãezinhos e gatinhos lá Será um evento e tanto E eu quero ver você lá, tá bom? Anota aí no dia 4 de março Das 8 até o meio-dia No Parque do Povo Em frente ao Poliedro Tudo gratuito Eu espero encontrar você lá A realização SBT Interior, ok? E vamos lá Vamos de música Cedric, muito obrigada Meninos, muito obrigada pela presença aqui hoje, ok? Sucesso, sucesso, sucesso Obrigado a vocês Obrigado a todo o pessoal de casa Mira, que programa maravilhoso Uma delícia estar aqui, viu? Muito obrigado Deus abençoe Um beijo aí pro Rodrigo, meu amigo Viu? Obrigadão Valeu E você de casa? Pra toda a produção Fica com Deus, gente Um ótimo fim de semana pra vocês, tá bom? Se cuidem Até segunda Música cara a cara, hein? De trabalho Você anda falando por aí Que não sente mais nada Que tudo acabou Seu página virá Mas eu duvido Não acredito em você O que vivemos foi intenso Amor de verdade Quero ver você dizer Que não sente saudade Naquelas noites Que eu cantava pra você Vem Vem Me encara frente a frente E diz Olhando nos meus olhos Diz E aí